E agora está um pouquinho legal de assistir, entendeu Beto? Melhorou, né? Meu Deus, está cegado. E aí? Ei, ei, ちentre eu. Estou-te op real, dá o tom? Oh, meu Deus. Vamos apagar o... O que é isso? O que é isso? Ataque, ataque! 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 Mais um, mais um! Vai lá! Rebate, rebate! Vai do braia, do braia! Nossa, jogou pra fora! Nossa, jogou pra fora! Digam sopa! Obrigado! Se joga junto, é bom pra догômar! Se joga junto, é bom jogo, ó! P sopa! P sopa! Ih! Ih, vai! Eu não estava aguentando baixar a atualização. Eu não estava aguentando baixar a atualização.